Universidade FM apresenta Momento de Orquestra A música popular escrita para as mais variadas formações orquestrais Apresentação Vitor Gorli Olá amigos, estamos iniciando o programa Momento de Orquestra Hoje nós vamos trazer uma orquestra bem diferente do que nós já temos trazido nos programas passados A gente já trouxe algumas orquestras com esse estilo chamado de Jazz Concerto Nós trouxemos aqui já o George Russell, Gil Evans, Charlie Mingus E hoje nós vamos trazer a orquestra Big Band de George Grunts George Grunts é pianista, arranjador, compositor, condutor de Big Band Principalmente as de concerto de Jazz Ele iniciou sua carreira na Europa, na Suíça De lá foi para os Estados Unidos com a Marshall Bronze International Youth Band Em 1958, para participar do Newport Jazz Festival Posteriormente, com o seu trio na Europa, ele acompanhou a turnê de músicos americanos em 1960 Incluindo Dexter Gordon, Phil Woods, entre outros É um dos mais destacados arranjadores do chamado Concerto de Jazz E seu estilo é bem pessoal, embora esteja ainda na mesma linha de George Russell, Gil Evans Entre outros arranjadores das bandas de concerto de Jazz Como músico, improvisador, pianista, ele recebeu influência de Art Tatum, Ora Silver, Bud Powell Aqui nessa apresentação nós temos um convidado especial para a Big Band de George Grunts É um trombonista chamado Ray Anderson Eu gostaria de chamar a atenção para essa primeira música que nós vamos ouvir Lips Apart, composição do próprio Ray Anderson E eu gostaria que você viesse bem perto do rádio aqui Para você ouvir o que o Ray faz com o seu trombone É impressionante, ele já na primeira música, ele demonstra a linguagem do disco Ele quer falar, parece que ele quer falar alguma coisa, alguma coisa com o seu trombone Parece uma linguagem extraterrestre Mas ele consegue dar a ideia de que ele está falando alguma coisa Quer dizer, ele já vai estar apresentando um estilo diferente que vai ser esse disco que nós vamos ouvir As músicas são bem complexas, os arranjos do George Grunts também complexíssimos É uma coisa para ser ouvida e analisada Um outro lado da música, principalmente da música de concerto de jazz Preste atenção no início de Lips Apart O que o Ray Anderson vai fazer com o seu trombone A música de RPG Tchau, tchau. 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 Estamos ouvindo a George Grunt's Concerto Jazz Band Com o trombonista Ray Anderson Essas gravações foram feitas em janeiro de 1994 De 11 a 13 de novembro As próximas músicas que nós vamos ouvir São Annabelle at One e My Wish Todas as composições do Ray Anderson Com arranjos do George Grunt's Favorite night O словelo Star Wars Becoming Becoming And Tchau, tchau. 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 Estamos ouvindo George Gruntz e a sua Big Band para concerto de jazz com o trombonista Ray Anderson. Encerrando nosso programa vamos trazer a música 7 Monsters. Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de música Diferente que nós trouxemos aqui hoje Vamos então a Seven Monsters Diferente que nós trouxemos aqui Diferente que nós trouxemos 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 Momento de Orquestra A música popular escrita para as mais variadas formações orquestrais. Produção Universidade FM Apresentação e acervo Vitor Gorni